Quantas estrelas vimos correr juntinho Quanta ternura, quantas juras, quantos carinhos Para agora ir e sem cor, ó filha minha Sem pensar na vida que eu tinha Como as estrelas que correram no espaço Correr para os braços de outro alguém Os meus prantos foram tantos E as estrelas pareciam chorar também Música Como as estrelas que correram no espaço Correr para os braços de outro alguém Os meus prantos foram tantos Que as estrelas pareciam chorar também Música 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 Música